Uma pessoa foi presa por tráfico de drogas em bálsamo. Durante o flagrante, foram encontrados 75 quilos de pasta base de cocaína que estavam escondidos em um carro. Os tabletes da pasta base de cocaína estavam escondidos em um fundo falso de uma picape. Os policiais precisaram desmontar parte da carroceria para retirar o entorpecente. Segundo a polícia, o motorista de 33 anos seguia em alta velocidade, o que chamou a atenção. Durante a abordagem, ele estava nervoso e acabou indicando o local da droga. O motorista disse que pegou o entorpecente em Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, e levaria até Matão e receberia 20 mil reais pelo transporte. Perdeu o carro, perdeu o dinheiro, agora está preso. Muita gente não sabe o que é a pasta base de cocaína, pessoal, é a cocaína pura. O que a bandidagem faz? É o que eles chamam de vezes 10 vezes 100. E 75 quilos, depois que eles colocam um monte de tranqueira, colocam fermento em pó, colocam gesso e outras substâncias, se transformam em 750 quilos de cocaína que é vendida ali para o dependente químico. E o preço eles multiplicam por 100. Ou seja, a pasta base de cocaína, o valor que eles gastam para ter acesso a essa droga, na hora que eles vão vender para o consumidor final, eles conseguem ganhar 100 vezes mais esse valor inicial, ou seja, a bandidagem acaba fazendo bastante tráfego e contratando esse tipo de pessoa por um valor tão alto para fazer o transporte.